Processos são uma abstração criada pelo sistema operacional para gerenciar e executar programas. Cada um deles possui um identificador, ou um ID, também é chamado de PID, que identifica o processo do demais. O objetivo deles é isolar a execução de programas, assim, permitindo que eles executem lado a lado sem atrapalhar um ao outro. Cada processo tem uma área privada na memória, dedicada, onde só ele pode ler e escrever. Isso é essencial, já que existem áreas na memória que são compartilhadas entre vários processos, gerando o que chamamos de condição de corrida, que são situações onde dois ou mais processos escrevem na mesma área, assim gerando corrupção de dados e confundindo os programas, criando erros difíceis de se rastrear e resolver. Tente imaginar o caos que seria se os processos não existissem. Para organizar essa bagunça, temos o escalonador de processos, que é um componente do sistema operacional, que decide qual processo será executado, em qual núcleo da CPU e por quanto tempo. Ele decide isso baseado na prioridade de cada processo, na viabilidade de executar aquele processo naquele momento e alguns outros critérios, sendo capaz até mesmo de matar processos gananciosos demais. Essa troca entre processos é feita tão rapidamente que dá ilusão ao usuário de que tudo acontece ao mesmo tempo, e é essencial para que cada processo tenha a sua vez. No Windows, a principal ferramenta de gestão de processos é o gerenciador de tarefas, que é bem simples e intuitivo via de regra, então acho que não exige muita explicação. No Linux, se você usar o Gnome, temos o monitor do sistema, que é um aplicativo que já vem instalado. Quanto aos comandos, temos comandos como o ps, para listar processos, o top, para visualizá-los de um jeito um pouco mais fácil de se entender, o kill, para matar processos, e até o catch, em certos arquivos, pode acabar ajudando. Processos também podem criar outros processos, chamados de processos filhos. Eles são usados para aumentar a eficiência dos programas e resolver certos problemas. Isso evita a sobrecarga no processo principal. Além disso, um processo geralmente não pode matar outro, a não ser que sejam seus próprios filhos. Contudo, isso pode acontecer devido a certos erros de códigos pontuais, gerando processos zumbis, que não tem motivos para existir e continuam gastando recursos mesmo após serem mortos. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe no comentário que eu irei responder. Até logo!